Aqui eu tenho outro fundo de claramento, fundo 7, mas ele não é só 7, ele é representado pelo 7 alaranjado, o 7 é 100% alaranjado, então ele é 7,4, certo? 7 é a altura de tom, 4 é o reflexo predominante, então o 7,4 colocado, se eu colocar um 7,7 no 7,4 eu vou ter um resultado de, que cor gente? Que cor? Fala aí pra mim, o 7, o 4, o laranja que tem aqui nessa mistura do marrom, vai se somar com o laranja que tem no meu fundo, então eu vou ter um 7,47, 70% de força no laranja, e aí, por que que o cabelo não ficou chocolate? Se eu botei o chocolate, porque eu esqueci de neutralizar o laranja, mas calma, agora os seus problemas acabaram, por que? Eu entendo que o 4, ele é uma cor secundária, e aí volta a estrela pra mim, pra neutralizar o laranja, pra ter o marrom perfeito, eu tenho que ter o... Ponto 1, e aí eu tenho o 7,1, e eu crio a neutralização. Certo, né? Eu quero um marrom, um marrom mais vibrante, um marrom mais bonito, um marrom marrom, você pode fazer o 7,7, desculpa, 7,1, vou fazer aqui, 7,1 mais 7,7. Você neutraliza o 7,4 com o 1, desaparece, e aí vai aparecer o ponto 7, e aí eu tenho um marrom intenso. Marrom intenso. O que que você entende com isso? Que todos os cálculos que eu faço pra que eu tenha uma cor que eu desejo, não são baseadas em únicos, em uma única caixinha. Eu coloco uma caixinha e resolvo meus problemas. Tem a soma, por isso que existem tantos números, tantos números. Às vezes a gente chega a fazer uma soma com 3 caixinhas. 3, porque bota o 9,2, 9,1, 9,3, bota o 7,1, 7,6, 7,4, coloca a neutralização, o... Ó, agora eu vou fazer aqui uma cobertura, uma cobertura de branco, certo? Na cobertura de branco, o que que eu preciso? Da base, 5,0, exemplo, base 5. Mas não basta só o 5,0, eu tenho que ter o quê? Uma pigmentação, uma base de pigmentação para o branco, que é o ponto 3. Mais ponto 3, 5.3. Tá, mas aí eu tenho que ter a neutralização do reflexo da base natural que desbotou com a X de 20. Por que a X de 20? Porque é o que cobre o branco. E aí eu preciso do 5,1. Ou do 5,8. E aí, só aqui, gente, eu já tenho, ó, 5,0, mais 5,3, mais 5,11, ou ponto 8, ou ponto 1. Então, eu tenho 3 caixinhas em uma cumbuca. Te faço a pergunta de novo. Quem disse que cabeleireiro é burro? Quem disse que cabeleireiro não precisa estudar? Quem disse que você não será valorizado na sua profissão? Quem te disse isso? Você vai ser valorizado sim, porque os seus resultados vão triplicar a qualidade. Você entendeu agora que não basta colocar a receita pronta que eu aprendi lá no curso que eu fiz. Eu tenho que entender o que aquela cor vai, o que vai acontecer com aquela cor se eu colocar essa outra cor em cima. Eu vou somar elas, elas vão se encontrar. E aí, quando elas se encontrarem, aqui, ó, né, coloca o vermelho, coloca o vermelho aqui nesse copo. Eu tenho só um vermelho. Tá um vermelho escuro já, porque tá com o pincel sujo. Aí, vai lá e bota o amarelo sobre o vermelho. Aí, eu tenho laranja. Isso acontece com o nosso cabelo. A soma, olha, gente, ele se encontra, esse soma. É surreal isso. Aí, você vai lá e bota o azul. Olha a perfeição do marrom. Olha o marrom aparecendo. Isso aqui é o encontro das três cores primárias. Você enxerga nesse marrom calor? Não. O marrom, o neutro, o marrom neutro não tem calor. Também não tem frio. Ele é neutro. Tá? Ele fica posicionado bem no meio. Ele não puxa nem pro time, nem pro outro. Ó, ele é neutro. Quer o marrom no cabelo da cliente? Quer o bege? Quer aquela cor perolada linda? Neutralização. Soma mais de uma caixinha. Quer um dourado bonito? Coloca um 9.2 e um 9, ou um 9.31, 9.13, 9.2. Quer um marrom perfeito? 7.1 mais 7.7, que é uma raiz esfumada, sem reflexo vermelho. Coloca a base, mas a neutralização daquele reflexo que a cliente não quer. A cliente não quer o reflexo vermelho. Ela não quer que fique vermelho. Então, eu preciso trabalhar não só com uma base, né? Isso é colorimetria muito avançada. Eu tenho que trabalhar com a neutralização daquele reflexo que ela não quer. Aqui eu tenho um cabelo que o meu cabelo, ele tem predominância de calor. Eu adoro marrom quente, né? Então, eu boto no meu fundo só o 7.7, porque eu quero que as cores se somam e o laranja apareça. Mas a maioria das clientes, a grande massa, não quer isso. A gente precisa entender a colorimetria para que ela seja realmente o divisor de águas nos nossos resultados. Não vai ter sucesso se não aprender o básico. Isso aqui é o básico. Isso aqui deveria ser obrigatório num curso de cabeleireiro avançado. Esses cursos que a gente faz, essas escolas presenciais. No Formando Cabeleireiros, no meu curso de formação de cabeleireiros, tem colorimetria. No meu curso de especialista em mechas, tem um pouco de colorimetria. Em todos os cursos que eu tenho, a colorimetria está, porque ela é a base. Ela é o que sustenta o nosso resultado, o nosso sucesso, o nosso reconhecimento, o nosso 10 em 30. Tá, todos vocês vão faturar muito mais do que 10 mil reais por mês. A partir do momento que entender que colorimetria é a tua bússola, que vai te direcionar para resultado de cor. Agora eu te fiz apaixonar, né? A partir do momento que eu tenho, a partir do momento que eu tenho, 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 eu